Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte espalho o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, eu faço a verdade, eu sou a DMC Pega o outro, manda o Guto, manda o link pra troca Doze minutos de rimas engraçadas Só um canal... Esse mano é da hora LH... LH por ousar, mano Não gravo agora o vídeo desse canal E o teu pai no piano Tocando três ratos cegos Ontem meu filho fumou um baseado Se ele fizer de novo vai ser expulsado Vou chutar o filho da puta do diabo Quer falar da minha família? Eu falo Tá ligado? Eu bebo o champanhe E sua mãe que é igual Naruto Morreu e botou um monstro na tua mãe E teu pai ou sua mãe que era lésbica, sei lá Mano, vai se fuder Criou um fio feio, mas nasceu você Mas tu não vê uma buceta Ai, meu pai é não sei o que E o seu é não sei o que? Não, um fala do pai, outro já vai pra mãe Outro já fala do Naruto Outro já vai pro outro anime Tá ligado? Nem pai não vai... Ó, começou com o bagulho dos três ratos cegos Que é do Michael Caio Aí o outro já foi falar da mãe Aí errou a rima lá Que ele fala do pai, mas falou da mãe Aí o outro já veio respondendo o bagulho de Nunca vi uma perereca Juntos do Giraia Tô maluco, esses caras são muito loucos Tipo, vamos Os caras ficam 24 por 48 só Pensando em rima engraçada Olha a Maria Pequenininha, baixinha Veja, tá tortinha Parece a Leandrinha Aí hoje o gordão E vai te dar trabalho Eu meto a pica dentro E sai mancando a caralho Eu não quero intriga Ai meu Deus do céu Cara, que maluco engraçado Mas tá derretendo Pra foder comigo Não é permissão da barriga Aí eu tô no tanque Ainda sou fristaeiro O bígolim faz pinha, barriga, rosa do creme Tá ligado? Igualzinho, negão Porra, meu desenho animado Feito de lado, meu mano Tu sabe que um homem é guia Te matou, agora só quer Se tu tivesse mais claro Tu vinha de Xavier Pegou a visão Ah, você tá ligado que agora o Johnny te incomoda E vai vir de Xavier Vai ser sua prima Se quiser andar de cadeira de roda Ai, caraca, que coisa feia Como é que cê sabe, negão? Cê tá manjando na foda alheia Ah, sabe que eu sou cruel Daqui a pouco vai se pintar de lourinha Só pra poder conhecer o latreão Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da picar do meu pai? Sabe que eu não sei Por que o veço é hilário Eu não tenho gosto Por que o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Ah, visita íntima A casa não cai Enfiaram o telefone no teu cu Quando você vai visitar o teu pai Só que o veço é eu expondo O telefone tocou Do nada o faião Eu me remei chutando E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone, carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas nesse segundo round Eu vou dar o Fatality no Fael Fui com medo a mãe do Bluetooth Ready round, ready to bell Fael Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo Foi conectado Essa aí não é possível Mano, você é louco Ter muita ideia pronta Essa aí certeza que já tava Já no pente Tá ligado? Essa já tava no pente Te falo O tempo da rima Tipo assim Vamos lá Quando você vai jogando Na rima do freestyle O tempo é diferente De quando você tem a rima pronta Não sei explicar Mas é O tempo Que ele cantou É tempo de funk É tempo de som gravado Esse som já tava gravado Tá gravado Alguma coisa assim Ou ele já tinha feito Em casa Porra Já tinha viralizado O bagulho do seu pai Chegou o quadro do seu alguém Você acha que ele já escutou Uma batida de funk Já não tem o som de funk Não O pessoal do funk também Sabe disso Também tá jogando Direto pra ele Batida de funk Os caras jogam direto Pra ele Agora Instrumental de funk É tipo o Detroit Pro Brenos Tá ligado? Do mesmo jeito que eu achava Que o Brenos Já Como só joga o Detroit Pra ele Ele sempre gostou O bagulho do Detroit Ele já tinha um flowzinho pronto Já tinha uns beats na mente Tá ligado? Com as viradas específicas Porque ele fazia uma brincadeira Tá ligado? No flow Eu também acho que o pequenino Já tem essa Essa malícia já E já tá com um bagulho também Muito Tá ligado? Que fala Ainda mais o pequenino Que é do Tank Então o Tank é Gastação Tá ligado? É O Tank é o tempo Se limitou a isso A gastação Mano é bom de gastação Pra caralho Então tipo assim Do Tank de gastação Top 1 ou top 2 Ele hoje Tá ligado? É porque tem ele Malaguita Fico na dúvida De quem é melhor Na gastação Mas o pequenino Se faz melhor Na gastação Malaguita é mais versátil É Malaguita é mais versátil Consegue jogar Mais assuntos Pequenino Na sua gastação Mas é muito bom Na gastação Então Seja o melhor Do que você tá fazendo Já era É Tá ligado? Como é que é O resumo das ideias Mas eu acho Que o pequenino Já tem umas Más música na mente Tá ligado? É Deve fazer umas Más linhas já Quando eu começava Eu também tinha uma Más ideia na mente Sabe? Tipo chegava na roda Lá Aí tinha assistido Uns episódios De Dragon Ball Z Sabe? Fica uma pressão Se alguém puxar Algum bagulho De De Dezenho Ou já vou Falar algum bagulho De Dragon Ball Z Que eu já senti De piloto hoje Então já tô com uma Ideia na mente Tá ligado? É Sempre tem esse bagulho Já é uma cara De Majin Bu Tipo Sempre tem um bagulho Pão pão sudo Da caixa No dia que eu Vi esse bagulho De pão pão sudo Na caixa Assim De noite Fui batalhar E me faz Já Você acha que eu chamei De quê? Exatamente Tava na semana Que eu tava vendo Um bagulho Na perna Porque eu tenho Um irmão mais novo Eu tava vendo Eu tava vendo não Meu irmão Tava assistindo Muito Desenho Tipo Peca Assim Então Eu passava assim Porque eu ficava Batendo o olho nele Eu podia ver quem Que ele tava Falando Então eu escutava Tipo o nome Abulso Papai filho Aí olhava Era um porco Bordão Papai filho Aí chegava na batada Era um cara gordão Chamava ele de quê? Papai filho Então esse moleque Ele já tem umas ideias Na mente Um bagulho de funk Então é coisa legal Ele deve ter Ó Próxima batalha do funk Que tiver Jogou funk pequenina Ele vai puxar Algum outro funk E vai ser no ritmo certinho Porque ele já vai Ter memorizado Já as batidas de funk Meio que são parecidas Tá ligado No BPM Então ele já vai Ter várias na mente Essa aí Do roubando Ele falou que biscoito Na açaia Falou Você é louco É Guardós Bebida rosa Ó Ó o tempo Claro que tava feito Cara Ó o tempo Ó o flow Pega a visão Tu ó Guardós Bebida rosa De salto alto Mas eu vou ter que gastar O seu pai Seu pai Mora no jogo Tava no alcantarar É Roubando biscoito Na açaia Falou desse Tá ligado Mas tem o tempo Tava pronto Não foi de freestyle Nem por dentro Um dispositivo Foi conectado Um dispositivo foi conectado Agora é de freestyle Por quê? Tem um tá ligado Tem um se liga Meu parceiro Pega a visão Do bagulho Tempo Aí é freestyle Por quê? Que é freestyle Porque você tá pensando na palavra Caralho Você não tem um livro De rima na mente Não É pai Você pensa a pancha E monta o resto Do verso Então na hora Que você tá montando o verso Pra uma outra palavra Não passar Você tem que jogar Uma outra palavra No meio da fala Pra não esquecer aquela lá Sai ou tá ligado Sai alguma palavra Que você usa normalmente Tá ligado pai? É pai Sai uma palavra Que você usa normalmente Palavra do seu dia a dia Você solta ali Porque você tá fazendo de freestyle Você não pensa frase Você pensa Detalhes da frase Você pensa a ideia E você pensa a pancha E a rima Porque ele rima ali E eu li Já é É isso Não é difícil Mas não é tão fácil Ao ponto De você fazer Igual É Dardão Bebidão De Santo Alto Mas eu vou ter que Gatar o seu pai Seu pai Mora no jogo Pô até a melodia O cara Não Tava feito isso aí Tava feito Ihô Tava feito Que essa música já Essa música Tá ligado Do Google FK Prefeito A paródia Deve ter vários O Aldinho Fazer isso O Aldinho Fazer isso Naquela Ponta de toque Cortes Mas o Aldinho Fazer isso Tem muita paródia O que tá ligado A batalha das antigas Do Tan Tá ligado No Aldinho O Aldinho Fazer muito isso Várias paródia Várias paródia Várias paródia Cada batalha Ele jogava Uma pele Sofria com ele O bagulho de cena Eu também O bagulho de feio Caraba dentro E tudo O que eu me livrava Consegui a ganhar Do Aldinho Então era bom de resposta Então ele era muito bom Nas paródia Para gastar Só Mas sempre deixava Uma brecha Tá ligado E o Aldinho Provavelmente Ele tinha um bagulho Já pronto Em casa Porque a maioria Dos bagulhos Que ele mandava Ele não tinha As palavras Difíporte Tá ligado A ele só Falava certinho O bagulho Já tá Tá lá Pronto É Fia freestyle O bagulho Muito perfeitinho Tá pronto O pai do pessoal Também tem aceitado Acontece Mas direto Tá pronto Obrigado Não reclama Seu pai É um bicho papão Mas ele sempre Dorma Embaixo Da sua cama O seu pai Saiu O papista Avisou Sua mãe Que vai chegar Mais tarde E cheirou Um pó de cem Sua mãe Cheirou Também E em casa Eles te batem Vou te falar Essa batalha É o exemplo Perfeito Do que eu tô falando Eles dois São da mesma área Praticamente O PQ Esse mano Que eu esqueci O povo agora São da mesma área Praticamente Eles são da mesma geração Eles rimam Nos mesmos lugares Então A mente dos moleques Funciona do mesmo jeito Funciona do mesmo jeito Ele deve ter um monte De Funk decorado Na mente Tipo Várias parólias Que faz de funk Na gastação Na mente decorada Tem com certeza Tipo Essa aí Que ele puxou Ele puxou No flow da música Ele vai fazer um refrão Em cima No flow da música É pronto Caralho Tô te falando Porra Não vou falar mais sobre isso Vamos continuar o vídeo Senão vou ficar aqui o vídeo inteiro Falando nisso Mas é isso No resumo é isso Os moleques Eles estão na A geração Essa geração do canto Que tá focando Muito em gastação Eles são bem novos Estão lá A geração de tiktok Tá ligado Então os moleques Que tá sempre por dentro Do bagulho tiktok 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 Não esqueci de falar Não de moleque Mas tem uns Que não são esses aqui Esse moleque não Eles são a mesma geração Mas é o moleque que Porra Sabe chegar e sabe sair Tá ligado É Tem um irmão mais velho Entendeu Tem um Sei lá Algum parceiro Que não é da mesma geração Que eles Que tá ali junto Tipo esses aí Algum tipo malagueta Tá ligado Malagueta É nem uma nem outra Entendeu É Tipo fala Esses moleques Essas geração do tanque O moleque é muito bom De gastação E muito bom De fazer umas paródias Uns bagulho assim Geração do corte Cara E sabe o que que bate É Sabe o que que bate Os caras não querem Mais ganhar batalha Eles querem acertar Uma rima Então tipo assim Vai com várias rimas prontas Acertou uma Uma dessas rimas Que tava prontas Já Acertou o corte Um abraço Te falo Te falo No papo Esse moleque é muito bom O JB Eu acho que é o Gugu desse menino Sim O menino é muito bom Ele é o pequenino Também é um fight perfeito É porque o pequenino Já viralizou um corte Então já tá mais conhecido O JB ainda não Mas o JB é tão bravo Quanto o pequenino É troca Te falo Te falo Esse moleque é embaçado Porque você é mais novo Sofre vendo o jogo do Botafogo Só pensa em novo Pra ficar bonito Só nascendo de novo Não é nascendo de novo Quando você chega em casa Seu pai te dá esforro Você é muito tolo Você não come o cachorro quente Só come o cachorro Tá ligado? Não vai ser com respeito Mas tá na brincadeira Seu pai te come o cachorro quente Ele quer pegar a argolinha Isso deu pra entender Ó a cara de quem quer dar A pela de quem quer comer Entender? Ó a cara de quem quer dar A pela de quem quer comer Aí meu mano Sabe que eu não tenho medo Quer me dar sua argolinha? Quer casar comigo? Vai, bota aqui nesse dedo E que se casamento Nunca chegue nesse passo Calma a tonha Que eu fico um pouco envergonhado Me lembra uma música Eu achei legal Se hoje você tá tolendo Vamos ficar de casal Vamos ficar de casal Só no próximo mês Que esse tem carnaval Mas vou falando No compromisso Sem putaria Que eu não aguento tudo isso Pra mim é meio difícil Até pensar no caso Por isso você sabe Só tá descaso Mas nunca caso Não aguento o peso Mas se quiser Se não beijo Então eu posso até rimar Sério Minha mina tá do lado Pra que venha fazendo rima No meio de improvisado Calma, calma Meu parceiro Que tô uma bela dona Pra que me confundir Eu tiro o vulga É devilzona É devilzona Desculpa Minha mina Ele tá do lado Eu não quero deixar Nenhum MC que é frustrado Por isso você sabe Que eu coloco No meu prato Devilzinha Devilzona E sua mina Cabe quatro É fazer menagem Com devilzão Eu vou quebrar Tua queimabote Tu vai adormir No chão Só eu entendi Mas olha como Na pôr aqui desse MC Ainda não entendeu Você tá rimando com a Sofia Você quebra minha cama Pox Depois quebra minha pia Olha só Eu vou quebrar Tua queimabote Tá ligado Meu parceiro Depois conserto Com Durapote Mas olha só Firinga É só estatuto É a tropa do gordão É setecenta Fulminas É faz o seu nome Calçada da fama E teu pai Sentado na calçada Com fome Aí Tá ficando Você quer gastar Não vai conseguir Você tá com o nome Lá Eu vou pisar Pisotear Rima em brasa Comprou uma tartaruga E roubou o casco Só pra dizer Que tem casa Ele tá achando Que ele sabe demais Eu vi de longe Vim de São Paulo E pra esse cabelinho Eu achei No chamo É o de São Gonçalo Entrou pra pandemia E pra em luxo estudo Aí Eu cheguei E acabei com o treino Para o que me tem Bateando na aldeia Hoje é maluco perdida Balinha, balinha, balinha Grita pra caralho Grita pra caralho Calma, calma Thaís Caro Nossa senhora Você tem que entender o deboche Você tem o teu estilo Eu tenho o meu Porque eu me inspirei no oroche E não nos caralados Seu estado Você quer uma coisa Eu te dou uma testado Porque agora tu é testado Tu pode rimar ideologia Mas em gastação Tu é amassado Jamais Eu tento também Porque você é escroto Ele não falou Eu sou malagueta Eu sou eu Copia no oroche Quem que tá com a mão No pau dos outros? Por isso que agora eu te pergunto Tu falou que eu falei do oroche Eu falei que me espelho Você é um escroto O Oroche ganhou o nacional E você não Então faz um favor E não goza O pau dos outros Contrário disso, mano Essa rima de pau dos outros Eu explico pra vocês Seria da hora Se o Johnny já não tivesse Mandado 87 vezes Não fosse de 2016 Por isso que hoje em dia Eu estou aqui em escassez E vê se você se acostuma Você gosta tanto do Oroche Aí, menor Tu é igual água de salsicha E vê se você se acostuma Você gosta tanto do Oroche Aí, menor Tu é igual água de salsicha Caralho, filha da puta Já vou sujo Caralho Nem falou ainda Que ele é filha da puta Caralho Essa foi foda E vê se você se acostuma Você gosta tanto do Oroche Aí, menor Tu é igual água de salsicha E era eu que estava usando A rima dos outros A saga continua Mas tá tudo bem Eu nem vou usar a rima dos outros Ou uma rima sua Você quer entender uma coisa? Foda-se O que você falou Você é uma cachorra Eu não sirvo pra porra nenhuma Já sou a cara diferente Ela serve pra toda porra Que legal Sua cara se servindo a tudo bem Abaixa Toma uma máscara facial Ai Olha pra minha cara Eu tô pinto Hip Hop Seu amor de tudo Eu tô fazendo em crua Quem viu o rap Não tinha coisa igual a sua Eu posso ficar com a cara de show Rap faz um monteiro Mas eu tenho que me preocupar De mais procurar no cabelo Vai puxando Esse assunto Que engana Eu te mandaria Até se você fosse rosa Ei Sabe tanto mais Você não anima A batalha é rima contra rima Rosa que não é a minha Rosa que não é a sua calcinha Vai puxando Eu não vou com a orelha Rimo na parada O que vou é a sua casa Que é feita de palha Você quer me gastar na moral Tua calça rasgada Igual um colhete Da segunda guerra mundial Você tá se defendendo com escudo A sua casa só é de pedra Porque teu pai era cracudo Essa aqui é a fita no esporro Hoje minha rima tá que nem tijolo Falou que meu pai é cracudo Você vai perder Sinceramente na batalha Que você vai se fuder Porra Aline Você nem faz dima Seu pai fez coluna Da sua casa Com cocaína Olha só Sua casa só é limpa Porque tua mãe enxeram pó Essa aqui é a vida Na batida eu te bato Hoje eu te bato Até tu ficar branco Tá ligado? Faço no improvisado E a sua casa Que o chão é de barro Você quer me gastar? Eu rimo na obra prima Sua casa só tem telhado Se passar avião em cima Mano faz assim E você que não deixa passar Nem o aviãozinho Amigo Você tá ligado na improvisação Sua mãe pede pra comprar droga Em vez de tu comprar pão Sabe o que eu faço na parada Escada rolante na tua casa Teu pai te jogando da escada Bagulho é muito doido Na moral De degrau em degrau O seu pai te dava um pau Da hora compilês gostei Essa última aí agora No caso eu achei muito boa Mas o resto tá muito engraçado Cara, compilês engraçado Cara, compilês ficou muito boa Tipo, te falo Tipo, te falo Mister Pac Fael Paladita Pequeninho As pequenas Trocou As pequenas As mulheres braçadas A do Big Mike foi foda Cara, é Big Mike é Pô mano, bagulho de gastação Não precisa ser tão criativo Contos carros Tão apelão Nem focar só nisso Saber jogar Momento certo Gastação é a hora certa Tá ligado? Não quer dizer que a batalha Tem que ser inteira na gastação Mas também Se for inteira na gastação Não é ruim Tá ligado? Fazer da hora A batalha que Tipo O assunto vai mudando Tem os papos retos Aí tem os momentos certos Que vale a gastação Tá ligado? É, pai Tipo Falou Vai estar na gastação Mas tem o momento certo Vai no papo reto O bagulho de saber jogar Tá ligado? O bagulho de saber jogar Malaguita é versátil O PP também não é bobo não Só que falta pegar uma maldade Tá ligado? Ele é muito bom em gastação Mas tá se limitando muito a gastação Tem que Jogar mais Tá ligado? Pra servir outras áreas Porque senão Quando Pega uma batalha Na mesma pique do tanque Tá ligado? De Paldeira O Brasil O bagulho não Não flui da melhor forma Tem que saber jogar Tá ligado? A gente fala O Coliseu é muito isso O Coliseu cabe na gastação Mas ao mesmo tempo Cabe os papos retos também Então tem que saber jogar Cada batalha é uma batalha Aí se eu vou colher no Coliseu Esse ano aí Primeiro round Primeiro round não É, primeira batalha É gastação praticamente inteira A batalha Então a primeira batalha Foi só gastação Já a segunda foi contra o tiburinho Não é jogar gastação contra o tiburinho Depois só papo reto Terceira batalha foi do Preto Teve uns papo reto E uma gastação Provação A tropa é essa É saber jogar Fazer bagulho é um bagulho Mas tem que saber jogar em todas as áreas Pra quando o vagabundo puxar um assunto Pra você não ficar perdido O Pão Humano Tá ligado? Tá ligado, minha tropa Tipo, fala Copilete bovada Ó, uma calma Tá em escala Brincar muito esse gol não E a gente só foi fora A gente só foi fora A gente só foi fora Rapaziada Veja o copilete Vê o que vocês acharam Eu gosto de misturá-lo em café Comenta a brava Pra nós gravar Na K-Hat E boa segunda Pra nós, minha tropa E aí